Próximo item é o de número 17, processo 48.500.0048.49.2015-32. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição SA-CELG-D em face do auto de infração número 31 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência da prática de infração tipificada no artigo 6º, inciso 18, da Resolução Normativa nº 63 de 2004. Relator, diretor Revi Barros dos Santos, informe que para o item há um pedido de sustentação oral. Em outubro de 2015, a SFF realizou a ação de fiscalização na CELG com o objetivo de verificar a adimplência das obrigações intersetoriais e constatou que a empresa se encontrava na adimplente em relação à CDE, a Energia Elétrica Contratada de Itaipu Binacional, e ao Programa de Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Em 27 de outubro de 2015, a SFF emitiu o termo de notificação de número 088, instando a concessionária a responder a cerca da constatação. Em 28 de março de 2016, após analisar as manifestações da atribuidora, a SFF lavrou o alto de infração de número 031, por meio do qual aplicou a multa de R$ 42.422.268,43, em função da inobservância do inciso 7 da cláusula 5 do contrato de concessão 063-2000, tipificada no artigo 6º, inciso 18º da resolução normativa anel 63, conforme a tabela que segue. Então, na tabela que segue, nós tínhamos apenas uma não conformidade à NC1, a inadimplência do encargo setorial foi da hora de R$ 253.589.053,19, aplicava o percentual de 30%, a multa prevista de 1% sobre uma receita líquida de R$ 4.243.000. Em 14 de abril de 2016, pelo ofício 181, a SFF notificou a CELGD, no valor da multa aplicada no AI-031, que passou a ser de R$ 61.000.000. Isso em razão da identificação de erro material, porque inicialmente tinha sido feito em relação à receita operacional líquida, com valor de R$ 4.000.000. E como a receita é total de R$ 6.000.000, esse valor agora passou a ser 1% da receita total. O referido ao ofício, complementar ao autoinflação 031, foi recebido pela autuada em 26 de abril de 2016, conforme o aviso de recebimento AR constante no processo. Em 5 de maio de 2016, por meio do protocolo digital, a concessionária interpõe recursos à iniciativa contra o autoinflação, cujo original cadastrado sobre o número do SIC, que é aí explicitado, juntado às folhas de 65 e 74, foi protocolado em 9 de maio de 2016. Em 29 de junho de 2017, em juízo de reconsideração, por meio do despacho de 1881, a SFF decidiu reconsiderar parcialmente a decisão recorrida, alterando o valor da multa aplicada de R$ 61.000.000.000 para R$ 38.000.000.000. Em 10 de julho de 2016, mediante sorteio, o processo foi distribuído. Em 20 de julho de 2017, atendendo a pedida recorrente, recebi o representante da CELGD, mas dependência da agência é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor José Alves de Melo Franco, representante da CELGD Distribuição S.A. Boa tarde a todos. Estamos vindo aqui num processo, como a gente vai ver, é difícil a gente entender e aceitar uma imposição de uma multa desse porte. Tratando-se de um momento em 2015, como a gente vai ver que há inadimplência também por parte do gestor da conta de CDE, junto às distribuidoras, de maneira geral. E também há um déficit tarifário muito grande, decorrente do que a gente vem vivendo no setor de distribuição, que os 20% da parcela B têm que suportar variações de 80% da receita que está na parcela A. Agravado ainda, numa situação de uma empresa estatal, em processo de renovação da concessão, sem definição dessa renovação, portanto, o mercado financeiro não estava aberto a emprestar dinheiro à CELGD, e, com dificuldades, imagino aqueles administradores públicos o que fizeram. Eu diria até que eram dignos de medalha e ganharam a multa, que era de 62, está em 38. E a gente vai passar aqui e mostrar o que aconteceu para a avaliação dos senhores. Então, se trata lá, como foi dito, de inadimplência de Proinfo, Itaipu e CDE, das competências de agosto, setembro, outubro e novembro, que somavam 254 milhões de reais. Então, ali está o histórico de todo esse processo, não vou repetir, com aquela multa de 62, que agora está parcialmente revista em 38, e a gente vai mostrar o que aconteceu. No ano de 2015, houve um aumento de cota de CDE, de 56 milhões para 73 milhões, sem reajuste tarifário, porque já havia reajuste tarifário da CELGD em outubro. Isso aconteceu em janeiro, logo após o reajuste tarifário da CELGD. Então, já tinha que bancar aí essa diferença. A CVA, que estava no mês de outubro, no mês da fiscalização, era acumulada em 273 milhões de déficit tarifário da CELGD, que foi recolocada no reajuste de outubro para ser recebido do consumidor em 12 parcelas. Ademais disso, a CELG, no dia 15 de outubro, fez uma prospecção no mercado financeiro por meio de convite a 14 instituições financeiras e nenhuma instituição financeira formalizou proposta. Isso devido ao desfavorável ambiente que estava no país, é claro, o país naquele momento, e também não havia sido aprovado o modelo de prorrogação da concessão, Então, a companhia não tinha como se valer do mercado financeiro para financiar as suas operações. O resultado do exercício de 2015 foi um prejuízo de um bilhão de reais. Aí está tudo o que aconteceu. Em fevereiro de 2015, a CELG fez um pedido de revisão tarifária extraordinária, que já estava identificando a situação caótica de caixa sem condição de suportar todo aquele ônus que ela tinha que pagar. Foi negada a revisão tarifária extraordinária. Dizendo que ela tem que esperar em outubro. Mas o dia a dia da empresa não espera. Pagar pessoal, pagar serviço terceiro, fazer investimento, cobrança de melhoria de qualidade de atendimento. E, em julho de 2015, não recebeu também dinheiro de subsídios que estava na tarifa. Quer dizer, mais pressão no caixa. Agora, qual foi o atraso? O atraso médio, a gente vai ver, foi dois meses e meio. Se pagou todas essas contas dentro do mesmo exercício. Está ali todos os pagamentos que eram devidos quando foi feito o pagamento. 64 milhões foram feitos no próprio julho. E, em dezembro, se concluíram todos os pagamentos, vários deles, em várias etapas. Que foi como se conseguiu fazer essa engenharia financeira com caixa daquela companhia que os senhores imaginam como estava naquele período. Na indiprensa média de 72 dias. aí a gente vai para o relatório da fiscalização. E aqui a gente fica realmente surpreso, porque parece que esse mundo todo não era acompanhado pela fiscalização financeira da agência. A fiscalização financeira da agência não tinha nenhuma sensibilidade para o momento que a gente está vivendo. Aí escreve isso no relatório. Diz que não tem dono nenhum para o serviço nem para o usuário. e diz que teve uma vantagem oferida pela inflatora. Aí falando que a autuada se valeu de infração e obteve vantagem devida. Olha, naquela situação com um déficit de caixa, um déficit tarifário de mais de 270 milhões, com 50 milhões de atraso de recebimento de CDE, que davam mais de 320 milhões. Isso é um mês de faturamento da SELG. Falar que a SELG estava adiando o pagamento e oferindo vantagem financeira, acho que aí foi um pouco de muita insensibilidade para o momento que está vivendo. Bom, na Adiprense, em 2015, então, como eu falei, apesar de todas as coisas, dentro de 72 dias a gente conseguiu colocar em dia suas contas. E o que vai acontecer agora? Essa penalidade vai ser paga, vai ter que ser reduzido o capex da companhia, porque não tem onde tirar esse dinheiro. No momento em que você está recuperando uma companhia, fazendo investimentos que chegam a quase um bilhão de reais na companhia, com a dificuldade de caixa que a gente tem, com sendo bancado pelo acionista atual, pode chegar a uma multa dessa de 38 milhões por 72 dias de atraso, num contexto que a gente está vivendo. Você imagina que lá em outubro o relatório de fiscalização falou assim, olha, coloca as contas em dia com prazo de 15 dias. Não tem nenhuma sensibilidade de como é a vida financeira e como é que estava o estado financeiro das companhias. Se olhasse para a CVA que estava acumulada lá, que não estava na tarifa, e sabendo que isso ia ser recebido só em 12 vezes no ano seguinte, caberia até um encontro de contas, um ajuste com isso que depois foi feito. Então, é isso. O que a gente vem aqui é apelar ao bom senso e a essa diretoria que faça uma avaliação considerando o momento que era vivido por essa companhia e o esforço todo que foi feito por aqueles administradores públicos não foi pela gente, foi por os administradores que estavam lá que rapidamente colocaram as contas da companhia em dia e com esse atraso aí. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Então, trata-se de auto de infração lavrado pela ANEL após constatar a inadimplência da distribuidora com encargos e obrigações setoriais. O processo punitivo observou os princípios do contraditório e ampla defesa. A não conformidade foi comprovada pela fiscalização não tendo a recorrente apresentada justificativa jurídica válida para desconstituir a infração a qual foi corretamente tipificada no artigo 6º inciso 18 da resolução 63. Assim, a procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Preliminamente, verifica-se que o recebimento da via física do auto de infração 031, complementado pelo ofício 111 da SFG, ocorreu em 26 de 4 de 2016, terça-feira. Portanto, o prazo começou a ocorrer a partir do primeiro dia útil subsequente, em 27 de abril de 2016, quarta-feira. Assim como a concessionária protocolou o recurso administrativo em 5 de maio de 2016, um dia antes de se findar o prazo legal de 10 dias para a interposição de recurso, portanto, merece ser acolhido. Trata-se de descumprimento por parte da CELGD, dos termos do inciso 7, da cláusula 5, do contrato de concessão 63, de 2000, no que se refere à adimplência com os encargos e obrigações setoriais. Em razão da confirmação da não conformidade em NC1, a SFF lavrou o alto de infração 031, 2016, com a aplicação da multa de inicialmente 42 milhões, cujo valor contínuo foi corrigido de ofício para 61 milhões, após juízo e reconsideração reduzido para 38 milhões. o quadro abaixo resume a dosimetria aplicada à não conformidade em NC1, apontada no alto da infração 031, após juízo e a consideração que resultou em multa de 38 milhões. Isso corresponde a um percentual de 0,63% aplicado sobre o faturamento da conta concessionária entre os meses de dezembro de 2014 a novembro de 2015 no valor de 6 bilhões. O quadro mostra a dosimetria, a tipificação, a inadimplência percentual, o valor considerado aplicável de 15%, a multa prévia de 38 milhões. Ah, isso inclusive considerando 6 bilhões de receita total. A requerente em seu recurso administrativo não nega a transgressão, porém, alega que, apesar da atuação, efetuou todos os pagamentos em atraso à época antes da laboratura do respectivo alto de infração. Também considera a multa aplicada extremamente gravosa e desproporcional. Aponta elementos que não poderiam compor a receita operacional líquida, a ROL, isso que foi utilizada para fins de imposição da multa aplicada e, por fim, apela para a conversão da multa em advertência ou subsidiariamente a redução da correspondente valor da multa. Considerando as alegações, a concessionária requer em seu recurso. Primeiro, a isenção da penalidade pecuniária, transformando o alto de infração em advertência. Essa é uma alternativa. Uma segunda alternativa, seja revisto a metodologia do alto de infração 0,31, no percentual de 0,05% da ROL, uma vez que já existe precedente nesta agência, com substanciado no voto do diretor-relator na revisão da multa aplicada no alto de infração 0,78, de 2012, da SFF, por uma infração segundo a recorrente de natureza similar. E terceiro, que a apuração da infração levando em conta o precedente acima, com base na revisão da ROL, de 6 bi para 4 bi e 4,7 bi, conforme anexo, retirando, com consequência, os efeitos do reconhecimento em dezembro de 2014 do saldo de ativos barra passivos regulatórios da receita da distribuidora os impactos do faturamento das bandeiras tarifárias líquidas no período de janeiro de 2015 e ano de 2015, bem como a dedução do PIS barra COFINS desta receita. Em análise dos pleitos, a SFF concluiu que as alegações apresentadas não têm um condão de descaracterizar a não conformidade NECU ou ensejar qualquer alteração na sanção aplicada. Informou ainda que a autoinflação 0,81 foi aplicada em estricta observância aos ditâmes legais e em conformidade aos princípios da legalidade, motivação, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e, por fim, concluiu pela manutenção da não conformidade NECU, considerando a redução do valor da multa para 38 milhões. Sobre o pedido de conversão na penalidade de multa em advertência, cumpre observar o estabelecido no artigo 8º da Resolução 63, que atribui ao julgador mera faculdade e não imposição, portanto, a conversão da pena de multa em advertência deve ser avaliada em razão das características do caso concreto e da gravidade da infração cometida pelo agente setorial. E, nesse sentido, a SFF destaca nos autos a existência do banco de dados desta agência da prática de idêntica infração cometida pela CELGD nos últimos quatro anos anteriores à ocorrência da infração em tela e, ainda que foi caracterizada a gravidade e o alto potencial ofensivo da conduta praticada pela recorrente, que restou assim consignada quando a lavratura do alto de infração. Por fim, afirma que não se justifica no presente caso a aplicação da pena de advertência em substituição à sanção de multa no que concordo com a SFF. Conquanto tenha descartado as alegações de alteração do valor da multa aplicada na auto de infração nº 31 e mantida na não conformidade nº 1, a SFF esclareceu que reduziu o valor da multa em razão de alterações ocorridas nos padrões de dosímetros utilizados aplicados à não conformidade constatada ou recolhimento intempestivo dos encargos setoriais, cujos percentuais mínimos e máximo foram reduzidos de 25% a 30%, para 10%, 15%, respectivamente, sobre o valor total do inalimplência constatada. Ponderando sobre o recurso impetrado pelo requerente, não tenho dúvidas quanto à infração cometida e compartilho do entendimento da SFF pela manutenção da não conformidade nº 1. Contudo, em que, pese concordar com os fatos e circunstâncias agravantes apontados na autoinflação pela SFF, parece-me que há multa desproporcional, como também não poderia ser infligido no seu teto legal, ou seja, no máximo o valor permitido, como foi no caso do AI-31, pelas razões que se seguem. A Procuradoria Federal Junto do Nel já emitiu diversos pareceres sobre o tema, como no parecer 0358, de 2010, de 28 de 2012, referente à autoinflação 019 de 2012 da SFF, onde ressalta a necessidade de redução da multa quando fixada no seu patamar máximo em razão de fatos novos ou de circunstâncias relevantes susceptíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, como também no parecer 0447, de 6 de setembro de 2016, que reitera esse posicionamento também sobre infração da mesma natureza. Em análise do pedido de reconsideração, a SFF argumenta que emitiu os autos de infração 010203045678, e 29 de 2016, todos sob o mesmo tipo infracional cometido pela CELGD, tendo apenas esse uso por julgado sido objeto de recurso, o que demonstraria a coerência da metodologia que vem sendo aplicada pela SFF na confecção da dosimetria. Argumentou ainda que o fato de a requerente ter cumprido uma determinação antes mesmo da emissão de autoinflação é irrelevante para fim de redução da multa imposta na aplicação da dosimetria, como também que não há que se falar em multa aplicada foi extremamente gravoso e desproporcional, tendo em vista que os critérios utilizados para chegar ao montante dos valores aplicados em multa seguiram estritamente o que há de muito essas perintendências já vêm aplicando e se tratando de fiscalização dos encargos. Sob o argumento de que a ocorrência de apenas um recurso contra o tipo infracional em questão referente à autoinflação 029-2016, da SFF validaria a metodologia que vem sendo aplicada a partir de 2016. Entendo ao contrário da SFF que se deve explorar qualquer espaço de melhoria para a aplicação da dosimetria à infração. Também entendo o que procede das alegações da requerente pois de fato como a maioria distribuidora do período objeto de autuação a CELGD vinha enfrentando dificuldades financeiras amplamente conhecidas sobretudo pelo semestre de 2015 o que levou na prática a financiar custos até reajuste tarifário de setembro de 2015 que não deveria comprometer significativamente seu fluxo de caixa e consequentemente seus planos de investimentos na expansão e modernização de serviços da principal atividade concedida. Em que pese tal circunstância não justificar por si só a revisão da autuação também resta confirmado nos autos que a autuada pleiteava perante a ANEL a aquiescência para a realização de encontros de contas com a Eletrobras e prorrogação do prazo para pagamento das cotas da CDE com as condências anexas ao recurso tendo sido regularizada em sua situação econômica e financeira ainda em 2015 e aí em 23 de dezembro de 2015 mediante o encontro de contas com a Eletrobras o que permitiu no dia 29 de 12 de 2015 a assinatura do quinto termo auditivo do contrato de concessão 63-2000 portanto antes da emissão do alto de infração lavrado em março de 2016 entendo que tais circunstâncias não elidem a responsabilidade da recorrente pela infração cometida contudo permitem no meu entendimento atenuar o valor da multa aplicada considerando que foi tipificada no limite máximo desse tipo não conformidade 15% no valor adquirido de 253.589.035,19 o que resultou no valor da multa aplicada de 38 milhões correspondente a 0663 da roda da empresa da empresa corroborando também com isso restou confirmada a alegação da recorrente de existência de precedentes em relação à revisão da 12 metros de aplicada como no voto do alto de fração 078-2012 da SFF que encaminhou a revisão da respectiva multa aplicada para infração na atriz assimilar que culminou com a revisão do percentual para 05 da rol tal circunstância foi apresentada à escola no voto condutor da deliberação do referido à autoinflação em reunião pública no dia 30 de abril de 2013 quando o relator assim se manifestou também não tenho dúvidas que tal lógica aplica-se ao presente de autoinflação reforçada ainda pelo fato de haver a época da atuação concomitantemente processo de renegociação do referido de débitos com a credora Eletrobras diante disso entendo que a infração existiu foi bem configurada independentemente do tempo de ter ficado adiplente mas a multa deve ser reduzida por existir a referida circunstâncias atenuantes que motivam a mudança da dosimetria apresentada pela SFF aplicada em seu teto máximo e nesse sentido opino pela redução da multa para o percentual mínimo atribuível a conformidade constatada respeitado o limite do grupo 3 ou seja segundo a SFF 0,10% aplicado sobre o montante do débito inadimplido o que resulta no valor da multa de 25 milhões correspondente ao percentual de 0,415 aplicado sobre o faturamento da concessionária entre os meses de dezembro de 2014 e novembro de 2015 no valor de 6 bilhões ao qual entendo atender ao princípio maior da fiscalização que é objetivo mudar o comportamento do agente no caso a retomada da implência diante dos postos considerando que é custo de processo 48.500 0,04849 barra 2015 e 32 voto por conhecer e no método da provimento parcial ao recurso interposto pela SELGD em fase da alta infração 31 de 2016 lavrado pela SFF e por conseguir alterar o valor da penalidade da multa aplicada para 25.358.903,52 centavos valor isso que deverá ser recolhido nos termos da legislação vigente é o voto em discussão eu que eu quero só fazer alguns comentários até para atenuar o que foi atribuído aí a falta de sensibilidade da área eu acho que a questão da dosimetria está bem trabalhada encaminhada pelo relator mas assim não desconhecendo de fato as circunstâncias em que ocorreu essa inadimplência tanto no momento da renovação das concessões como da própria situação da concessionária que estava em processo de privatização enfim com as dificuldades que a gente tem em conhecimento mas aqui se trata todas elas de item da parcelar portanto de obrigações que a empresa é uma mera intermediária ela tem a cobertura tarifária tem a obrigação de arrecadar do consumidor e repassar para os fundos setoriais até porque se não fizer ela acaba impactando os demais consumidores porque o fundo CDE ou a conta de comercialização da energia de Itaipu ela tem uma lógica que uma eventual falta de arrecadação ela acaba sendo coberta pelos demais consumidores no orçamento seguinte é claro que aqui tem atenuantes importantes porque ela pagou na sequência eu acho que isso foi considerado pelo relator mas acabou pagando depois que foi notificada é claro antes de aplicação do alto de infração mas depois da notificação e certamente ninguém deseja ver o setor elétrico numa situação como já vimos no passado de uma inadimplência generalizada que faliu o modelo do setor elétrico naquela oportunidade então eu acho que essa vigilância com o pagamento das obrigações intrasetoriais é fundamental por isso que eu acho que a própria lei coloca um rigor maior até no limite impedindo o processo tarifário caso essa inadimplência esteja presente no momento do aniversário tarifário então eu não acho que aqui seja uma questão de pouca relevância muito pelo contrário eu acho que o processo de fiscalização e de vigilância do acompanhamento do pagamento das obrigações intrasetoriais deve ser feito está correto talvez na dosimetria de novo que eu acho que no juiz de reconstrução e depois na própria proposta do relator talvez tenha atenuado o que deveria ser feito mesmo em função da circunstância mas eu é extremamente grave uma empresa deixar de pagar obrigações dessa natureza ainda de novo que não desconhecemos a situação da dificuldade da empresa mas se for olhar pela dificuldade da empresa se você pegar um conjunto de empresas ou especialmente por exemplo as controladas pela Eletrobras ela não pagaria nenhuma obrigação então não é assim tem itens aqui que faz parte da tarifa e a obrigação da concessionária pagar em dia e aí a gestão financeira de fato é uma questão de competência da empresa mas assim eu acho que realmente tem elementos o fato ainda que depois de notificada ter sido feito o pagamento é um atenuante importante portanto essa essa revisão da dosimetria que propõe o relator eu acho que trata bem essa questão bem em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito dar provimento parcial ao recurso interposto pela CELG distribuição SA CELGD em face do auto de infração 31-2016 lavrado pela superintendência de casação econômica financeira e por conseguinte alterar o valor da penalidade de multa aplicada para 25 milhões 358 mil 903 reais 52 centavos valor este que deverá ser recolhido nos termos da legislação vigente próximo item